E salve galera! Salve dinossauro! Beleza? Na realplay de volta aqui com TheColorsEyeson galera E no vídeo de hoje a gente vai estar sobrevendo com um novo Dino adicionado aqui no game né galera E se você não assistiu aí a última live que teve aí de TheColorsEyeson galera A gente conferiu todas as novidades Então passa lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Tá bem top, bem bacana aí, a galera participou também E vambora! Beleza galera, chegando então aqui nessa região Próximo a essa ilha aqui que fica localizada na C4 A gente acaba encontrando o rebanho que nos convidou para se juntar ao grupo A gente se deparou aqui com um alossauro muito machucado, muito ferido E resolveu estar deitando para se recuperar Então E a gente seguiu nossa jornada Sobrevivência Com muitos gritos e sonhos De grandes feras Que temos aqui no jogo Como Rex, Spinosauro, Sarcosucos E Baryonyx A gente decidiu Estar colocando um ninho A gente estava escutando Muitos gritos Muitas ameaças Fugidos de Rex, Sarcosucos E Baryonyx E a gente decidiu Estar indo agachado No modo bot Para estar fugindo Caso a gente encontrasse algum perigo Porque nós estávamos próximo De um Stegossauro E um Filhote Então chegando aqui O nosso companheiro Aqui que também está Observando tudo galera A gente pode ver então Que temos um Rex Um Sarcosucos Que estão em confronto Parece que O Rex Está dominando Essa região E temos também aqui Um Baryonyx Que também está aqui Disputando Esse território Mas o Rex Não vai aceitar Ele vai em direção A Carcaça Para proteger Contra Menores predadores Que estão furtando O seu alimento O lago É bem grande E nesse lago Temos Sarcosucos E Baryonyx Como vocês poderam ver Está bem movimentado Essa região aqui Localizado na C4 Onde vive espécies Diferentes Um habitat Muito bom Natural Para estar Se alimentando Sobrevivendo E caçando Grandes dinossauros Como espinos Também Vem para cá Para se alimentar Para tomar água E sobreviver Muitos 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 A gente percebeu nesse exato momento galera, que o Rex perdeu o foco dele, ele literalmente abandonou a carcaça, porque era muita gente querendo se alimentar, muitos animais vivem aqui nessa região, então ele acabou indo atrás do Baryonyx e a gente se aproveitou para furtar a carcaça do Rex e se alimentar. Barriga cheia, coração contente galera, a gente estava aqui com nossa sede descendo, depois de ter comido uma carnezinha de sarko-suco se alimentado aqui, o nosso carnívoro, a gente decide estar tomando água, membros do rebanho do grupo se reúnem para estar se alimentando da carcaça do sarko-suco, o sarko-suco adulto tem bastante carne, para nós pequeninos que temos a barriga bem menor, a gente consegue se alimentar e o grupo consegue também de boas. A gente se reúne então na caverna, um lugar de abrigo para nós pequeninos, como vocês podem ver, membros chegam para se alimentar. A carcaça do sarko-suco chama muita atenção, por conta do faro que é utilizado aqui no jogo, o sarko-suco aparece para atacar um dos membros e logo em seguida o grupo revida para proteger, os sarko-suco como eu disse sobrevivem nessa região, essa região é sempre cheia de sarko-suco, aqui onde a gente está é um lugar isolado, é uma ilha, então eles ficam aqui esperando certas presas, como animais que não sabem nadar, atravessar, e aqui então ele decide atacar novamente, e a gente revida para sobreviver. um membro do grupo vem para me ajudar, mas o que eu não esperava, era que eu não vou acreditar que isso iria acontecer. E beleza, voltando aqui galera com vocês, muito obrigado quem assistiu aqui, comenta aí o que você achou, deixa o like galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as lives, beleza galera? E foi isso galera, muito obrigado pelo carinho, pela participação aqui de vocês no vídeo, tá galera? E foi isso galera que aconteceu, infelizmente o jogo tem que melhorar em algumas coisas aí como servidores de realismo, servidores de PVP e logo logo isso vai estar vindo para cá galera. Acredito que tem um grande potencial esse jogo para ser um game mobile, um jogo aí que é grátis, não paga nada, e só te irrita aí os anúncios, infelizmente é uma forma de conseguir o administrador aí né, criador, conseguir manter os servidores abertos e conseguir os dinos grátis né galera, é um modo fácil, simples, mas por um lado irritante. Então galera, vou indo nessa, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!